Salve, salve galera! Muito bom dia a todos! Hoje eu quero estar mostrando para você, nessa manhã de sábado, qual o manejo que eu estou utilizando aqui na minha casa para fazer o meu trinca-ferro cantar mais, para o meu passarinho abrir canto. E ele tem seguido uma sequência de canto muito boa, né? Tá cantando bastante aí. E falta aí, né? Pouco tempo para a temporada. Falta aproximadamente uns 30 dias para a temporada começar. E se você não conseguiu ainda fazer o seu pássaro cantar, ou se o seu passarinho não está com um ritmo legal de canto, você pode estar tentando aplicar esses manejos que eu vou estar passando aqui hoje para vocês. E vocês vão conseguir, se você está fazendo o seu passarinho, começar a abrir canto, né? Galera, eu sempre gosto de falar para vocês, sempre gosto de explicar o seguinte. O manejo, ele não acontece da noite para o dia, tá? Eu fiz hoje, amanhã não tem o resultado. Não, o manejo é algo que você vai construindo ao longo do tempo, né? Outra coisa que vai fazer total diferença é você ter um passarinho que vai estar na sua casa aí há mais tempo, né? Muitas pessoas pegam um trinca-ferro, há uma semana, duas semanas, o passarinho estava cantando, o passarinho chega na sua casa, o passarinho para de cantar. Isso aí é super normal. Passarinho que muda de ambiente, há aquela quebra de território, ele vai dar uma esfriada. Ainda mais se ele chegar no território onde já tem outro cantando forte, ele vai dar aquela travada. É super comum. O problema não está no passo, o problema está na mudança de ambiente. E muitos criadores não entenderam isso ainda, tá? Então, isso é super normal. Eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo a alimentação que eu estou servindo para comer o trinca-ferro no sábado. E se vocês quiserem vídeos sequenciados sobre alimentação para a semana toda, vocês já comentam aqui, eu quero que eu vou estar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, né? Lembrando que agora minhas férias acabaram, né? Então, eu estou gravando menos vídeos. Então, é muito importante vocês comentarem e estarem ajudando para eu saber o que vocês querem para poder solucionar o problema de vocês mais rápido, beleza? A galera que quer participar do nosso grupo de WhatsApp, nós temos vagas ainda, beleza? É só colar aí, mandar mensagem aqui, eu quero entrar no grupo, tá? Manda mensagem aqui nos comentários aqui, pedindo para entrar no grupo que eu vou mandar o link para vocês virem fazer parte da família. O grupo está top, ouvindo as pessoas comentando e aprendendo mais. E lá tem os depoimentos das pessoas que pegaram o passarinho que estava frio, estava sem cantar, aplicaram nossas dicas e o passarinho voltou a cantar. Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas só veem a gente falando aqui e às vezes não tem esse contato com pessoas que vão estar externando os resultados que teve com o nosso manejo. Pessoal, para hoje, sábado, eu vou seguir com duas linhas de raciocínio para alimentação para o meu tricapé. Primeiro eu vou mostrar a alimentação básica que eu estou dando para o meu tricapé aqui em casa, tá? Essa aqui, ó. Ó, eu estou usando nativos, tá bom? Esse negócio branco aqui é um pozinho de leite, é tipo como se fosse um pó de leite, tá? Mas isso aqui não faz mal por fácil não, tá ok? Isso aqui é a ração nativos, tá? Que eu estou utilizando. Aqui em casa eu já expliquei várias vezes por que eu uso nativos. E meus passagens têm aceitação muito boa, tá? Quando eu usava a Selecta, eles pegavam, mas a Selecta eu achei ela um pouco dura. E meu tricapé pega muito bem a nativos. É como farinhada. A farinhada eu estou usando duas, né? Eu uso a farinhada amarela, mel com ovo, tá? Essa aí para mim é incrível, tá? Da Selecta. E essa aqui, ó, da Angercal. É muito boa, né? Ah, aliás, mas essa farinhada é para belga. Não, pessoal. A farinhada é para passos, né? É mais direcionada para passos de cores. Mas o meu tricapé eu peguei ela muito bem. O meu azul eu peguei ela muito bem. E eu também tenho aquela farinhada única proteica. Tudo da Angercal, tá bom? Isso aqui é produto da Angercal, para quem não conhece. Eu vou mostrar para vocês duas frutas que eu vou estar botando para o meu tricapé hoje, né? Vou estar servindo para eles. Mas antes eu quero falar de um negócio que eu gosto de fazer quando nós chegamos no mês de agosto, né? Nós estamos em agosto. Toda vez que eu chego em mês de agosto, eu gosto de estar aplicando um remédio preventivo, tá? Para o meu passo. Muitas pessoas falam que não previne, mas eu uso como preventivo, tá bom? Eu uso como preventivo e para mim dá muito resultado, que é o coxinon. Tá? Coxinon aqui da Angercal aqui, ó. Esse aqui tem nome, pessoal. Coxinon da Angercal é top, tá? Eu aplico esse medicamento aqui em agosto, tá? Para evitar que meus passarinhos dêem dar peito seco, para evitar que meus passarinhos ter alguns problemas aí intestinais, tá? E isso funciona muito bem. Eu vou aplicar ele por três dias, tá bom? Aqui em casa eu utilizo por três dias, tá? Como eu falei, como modo de preventivo. Eu pego um comprimido desse aqui, ó. Aqui, ó. Só um forte abraço para a galera da Angercal aí, que está sempre nos patrocinando. Eu pego um comprimido desse aqui, ó. Um comprimido desse aqui e coloco para o meu trinca-ferro, né? Numa vasinha com 200ml de água, tá? E isso aqui, pessoal, é muito importante. Um comprimido desse você consegue comprar nas águas pecuárias desmembrado, né? Custa em cinco reais e faz total diferença, beleza, pessoal? E para hoje, a questão de alimentação, para o vídeo não ficar grande, tá? Se você está gostando dos nossos vídeos, tá? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, porque isso aí ajuda. Isso aí ajuda demais a gente aqui, pessoal. Para a alimentação hoje, para a alimentação do dia de hoje, eu vou utilizar duas frutas muito potentes, né? A primeira que eu sempre falo para vocês aí, ó, é a manga, né? Manguinha aqui, arrancada aqui diretamente do pé aqui da minha casa, aqui do lado, né? Manguinha maçãs para o passo, vitamina A, vitamina E, tá? Para o passarinho, que é muito importante. E a goiaba, para vocês verem aí o casamento perfeito que o Elias faz, né? Manga e goiaba. Uma que vai soltar um pouquinho o intestino e outra que vai prender, porque tudo isso aí faz diferença na hora do seu passarinho estar consumindo esse tipo de alimento. Pessoal, uma manga dessa aqui, ó, e uma goiaba dessa aqui, eu vou servir para três trinca-ferros, tá? Três trinca-ferros, dois machos e uma fêmea, um casal de azulão, entendeu? Pedacinho, não vou botar metade de uma manga dessa para um passarinho só. O passarinho tem que consumir esse alimento em meia hora, no máximo uma hora, tá bom? Um pedacinho de manga, um pedacinho de goiaba aí, beleza? O videozão é só isso aí, galera. Eu quero super agradecer, quem está aí sempre acompanhando a gente. Eu estou lá no Facebook, tá? Facebook não, perdão. Lá no Instagram, arroba Passos de Amor, Elias Altos, tá? Segue a gente lá também, porque lá, por lá, vocês vão ter dicas com o Elias, você vão ter aí, manejo com ele lá também, tá? Eu estou sempre por lá, respondendo no direct, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Elias, você não responde a gente aqui no YouTube. Cara, no YouTube aqui, às vezes, tem 500 mensagens, um vídeo, né? E o camarada vai lá, me adiciona lá no Instagram, me manda lá, tem 10 mensagens, 5 mensagens. Então é mais fácil eu responder vocês lá pelo Instagram do que por aqui pelo YouTube, tá? No YouTube eu dou uma passada, logicamente. Os comentários mais importantes eu respondo. Grava o vídeo de acordo com os comentários que vocês pedem aí, tá? Mas no Instagram é mais fácil, é mais próximo eu estar com vocês. E a gente está trocando aquele papo legal. Os vídeos aqui no canal sempre saem, né? 7 horas da noite ou 7h05, né? Eu gosto de postar sempre no mesmo horário pra vocês poderem saber. Normalmente os vídeos aqui no canal é segunda, quarta e sexta, né? Hoje eu estou postando aqui no sábado, por causa que ontem não deu pra gravar. Eu estava vindo do meu serviço, já cheguei tarde em casa. E estava bem cansadão, acabei que não gravei, beleza? Mas os vídeos é sempre nessa sequência, pessoal. Tem dúvida? Manda mensagem. Quer comprar ração Viagrinha? Cola com o Elies, tá? Nos números que a gente passa pra vocês de comunicação. E vamos aí botar esse passarinho pra poder cantar. E cantar muito. Cantar com qualidade. Não basta o passarinho cantar. É o passarinho que fica cantando, cantando xoxo, cantando baixo. E a gente quer o passarinho seus, canta pra fora e canta alto. Beleza? Tamo junto.